No dia 19 de novembro se comemora no Brasil o dia da bandeira, um símbolo criado para marcar o fim do império e o início da república no país. É por isso que a data é comemorada quatro dias após a proclamação da república. A bandeira também representa a identidade do país, faz parte do conjunto de símbolos nacionais. Nesta terça-feira, policiais militares do 3º Batalhão realizaram uma solenidade em alusão à data. As bandeiras velhas foram queimadas e novas bandeiras foram hasteadas. Capitão Vicente explica a simbologia que envolve o ato da incineração das bandeiras. As bandeiras não podem simplesmente ser descartadas, serem jogadas no lixo, por qualquer forma. Então a bandeira nacional deve ser incinerada no dia dela. Então nas unidades militares, nas cidades unidades militares, tanto da Polícia Militar como no Exército Brasileiro, outras forças é feita essa incineração. São recebidas as bandeiras durante o ano de outras instituições, são recolhidas, guardadas, cuidadas, e no dia da bandeira é feita essa incineração. Então é um momento de respeito a um símbolo nacional. Então o nosso país, que nós comemoramos várias vitórias, várias situações positivas da nação brasileira, esse momento é um símbolo, para simbolizar esse respeito a um dos símbolos nacionais, que é a bandeira nacional. O nosso país é um símbolo nacional.